Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Larissa Alves Mane e hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Esse vídeo, inclusive, foi um dos vídeos que vocês mais votaram lá no meu Instagram. Meu Instagram é arroba larissanderlinemane, vai tá aqui, tá bom? Eu tô passando bastante stories, bastante vídeos, tô tentando fazer uns challenges lá no Instagram. Então quem quiser lá me seguir pra poder tá acompanhando, pra poder tá por dentro, tá bom? O meu Instagram vai tá aqui na descrição e esses dias, gente, lá no meu stories do meu Instagram, eu coloquei uma enquete pra vocês votarem entre dois vídeos. Um era o delineado de gatinho e o outro era a Make Neon. Eu avisei que eu ia postar os dois, mas eu perguntei qual vocês queriam que eu postasse primeiro e o mais votado foi o da Make Neon, né? Só que eu tive que postar primeiro o delineado de gatinho porque era o que tava gravado, o Make Neon eu não tinha conseguido gravar, mas hoje eu vim aqui gravar esse vídeo que vocês mais pediram e vamos lá pro vídeo. Gente, eu vou gravar uma Make Neon, na verdade eu vou reproduzir uma maquiagem neon, tá? Porque eu nunca fiz uma maquiagem neon na minha vida, eu acho que o máximo que eu fiz foi colorir o cantinho do olho com um verde neon, só. Mas eu vou colocar aqui na tela a foto, né, da maquiagem que eu vou reproduzir. E é essa maquiagem toda colorida, linda, todos em tons neons, é, neons, assim que se fala, não sei, neons, é, e é tipo um degradê de cores, tá? Pra isso, gente, gente, pra isso a gente vai usar duas paletas, tá? Na verdade vai ser uma paleta e se precisar eu vou usar a outra. Essa paleta aqui que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo, é, ela tem tons neons, tá vendo, ó? É um amarelo, um amarelo neon, esse rosinha aqui, ó, ele também é mais aberto, ele também é mais puxado pro neon. Aí tem esse azul, que ele não é tão neon assim, mas é, é, é mais aberto. Tem esse rosinha, esse roxo, esse laranja, esse verde e esse rosinha mais claro, gente. Todos esses tons são tons neons, tá? É que no vídeo não tá mostrando muito, mas esses tons aqui, eles são neon. Esse azul, ele é um pouquinho neon também, mas não é aquele neon muito aberto, sabe? Mas é um azul bem clarinho que dá pra usar. Então nós vamos usar essas cores. E se caso precisar, gente, a gente vai usar esse rosinha dessa paleta também, tá? Que também é um rosinha mais aberto. Então se aquele rosinha não fizer o que a gente tá laranjando, a gente pode tentar esse daqui. É isso, gente, vamos logo pra esse olho. Pra começar, eu já fiz minha pele, né, já passei a base, já fiz a sobrancelha, já passei o, o, fiz mais ou menos o contorno. Então, gente, pra começar, como eu sempre começo, né, eu começo passando marrom, esfumando com marrom a minha pálpebra. Independente da cor que eu for passar no olho, gente, eu sempre começo com marronzinho. Gente, aqui começou a chover, então vai ficar um barulho de chuva atrás, mas enfim, não liguem, tá? E o marronzinho que eu vou usar dessa vez é dessa paleta aqui da Louis Ancy. Ela é bem antiguinha, eu vou usar esse marronzinho aqui, ó, e vou esfumar em toda a pálpebra. Eu vou esfumando, gente, ó, tá vendo? Pra fazer tipo um fundo, né, pra começar a criar um fundo. Meu Deus do céu, que chuva é essa? Gente, vocês não acreditam em previsão do tempo? Porque, olha, até um tempo atrás eu acreditava, viu? Mas agora eu não tô acreditando, não. Porque hoje mesmo falou que não ia chover, que ia ficar somente nublado o dia todo e tá caindo um pé d'água. Eu tive que fechar a janela aqui, então talvez fique um pouquinho mais escuro o vídeo. Mas vamos lá. Eu passei já o marronzinho, como vocês viram. É, eu vou começar já a fazer o degradê da sombra, tá, gente? Gente, se você olhar bem na imagem, começa com um verde, né? Só que antes de eu aplicar a sombra, eu vou aplicar esse prime aqui, ó. Só que eu não vou... Ele vem na paleta mesmo, tá, gente? É um prime bem fraquinho, mas já dá uma diferença. Eu acho que já vai dar uma diferença a mais no realce da cor, tá? Então eu vou aplicar ele. Eu vou aplicar de acordo com o que eu vou aplicar na sombra, tá? Pra ele não secar. Então eu vou aplicar ele onde eu vou aplicar o verde agora. A gente peguei o prime, tá? Com o pincelzinho. E vou aplicar o prime no canto, né? Lacrimal. Ó, apliquei e logo em seguida eu já vou pegar o pincelzinho e o verde e vou dar batidinhas. Vou fazer o mesmo do outro lado. Gente, ó, comecei e já apliquei o verde. Agora eu vou pegar o prime de novo, novamente, e vou aplicar um pouquinho depois desse verde pra poder aplicar o amarelo, né? Que se vocês olharem na imagem, depois do verde vem o amarelo. Então eu faço a mesma coisa, gente. Eu aplico esse prime que vem na paleta mesmo, né? Eu tô aplicando ele aos poucos porque como esse prime não é 100% maravilhoso, perfeito, é só pra não secar, né? Antes de eu aplicar toda a sombra. Então eu vou pegar o mesmo pincel, dou uma limpadinha no pincel e vou pegar o amarelo, que é esse amarelo aqui, gente. Ele lembrando que não é 100% do tom da maquiagem, né? Mas é o que eu tenho aqui, então, é pra tentar reproduzir o máximo parecido, né, gente? Mas não vai ficar 100% igual porque não é, não é, né? Não sei qual paleta ela usou, nem nada do tipo, então vai ficar mais ou menos parecido, tá? Então eu vou aplicar o amarelo aqui pra já ir formando o degradê. Bom, gente, eu vou aplicar novamente o prime do lado do amarelo pra poder aplicar a cor laranja, que é a cor, a próxima cor do degradê. Ai, gente, tô animada pro resultado dessa maquiagem, sério. Espero muito que dê certo. Dou uma limpadinha no pincel, mesmo pincel, e pego a cor laranja daquelas cores que eu te mostrei, que eu mostrei pra vocês, né? E aplico pro lado. Ficou a laranjinha bem fraquinha, mas eu aplico de novo pra poder dar mais uma cor. E vou aplicando. Agora, gente, a gente vai pro rosa. Se você olhar bem na foto, gente, o primeiro rosa é um rosa mais fraquinho, e o segundo rosa é um rosa mais pá, né? Então, pro rosa mais fraquinho, eu vou usar esse, esses dois aqui, ó. Esses dois, pra poder tentar chegar no tom. E pro rosa mais pá, eu vou usar esse rosa aqui, tá bom? Então, vamos pro rosa mais fraquinho. Novamente, corretivo, né? Novamente. Oh, meu Deus. Pegando uma cor errada aqui. Vou misturar os dois tons que eu mostrei pra vocês. E vou aplicar no meio. Acho que tá dando pra vocês verem, né? Porque como são tons bem acesos, acho que tá dando pra vocês verem. Já passei o prime novamente, vou pegar aquele rosa mais pá, que eu falei pra vocês. E vou aplicar bem do lado desse, desse outro rosa mais fraquinho. Nossa, gente, que rosa lindo, né? Caraca, que rosa lindo. Gente, agora vamos partir pro roxo. Eu vou passar de novo o prime aqui. Pra poder aplicar o roxo. Eu não sei se esse roxo vai ficar um roxo mais escuro que o rosa. Eu acho que não. Eu acho que nem vai mostrar muito. Mas, vamos aplicar, né? E agora, gente, a gente vai... Já passou o roxinho, ó, tá vendo? E a gente vai ir pro azul. Na verdade, são os dois tons de azul. Se você olhar bem a imagem, eu não sei se ela aplicou o azul em cima do roxo e aí deu esse... Esse embate, assim, né? De um azul mais escuro. Mas eu acho que ela aplicou um azul um pouquinho mais escuro. E depois aplicou um azul mais claro pra poder chegar naquele tom. Então, eu vou aplicar, gente, um azul mais escuro. Só que assim, tem dois tipos de azul aqui na paleta. Que é esse azul mais escuro e esse azul mais claro. Só que eu tô pensando em usar esse azul aqui mais escuro com esse daqui pra ver se chega no tom dela. Que é do próximo azul. E esse azul pra fechar e esfumar tudo, tá? Então, vamos aplicar novamente o prime. Prime eu vou aplicar novamente. Bem aqui no finzinho. Ó, bem aqui no finzinho. Vou aplicar novamente o prime. E assim, vou aplicar o azul. Eu vou misturar aquele azul mais escuro com aquele... É, neon com aquele outro azul mais escuro de baixo. Pra tentar chegar no tom da foto. Mas eu acho que também não vai chegar no tom exato. Ó. Realmente, não chegou no tom exato. Mas chegou num tomzinho até que ficou legal. Agora, gente, pra esfumar tudo, eu não vou passar o prime, tá? Eu vou pegar o pincelzinho de esfumar. Que tá por aqui em algum lugar. Achei ele. E vou pegar esse azul aqui. Esse último azulzinho aqui mais clarinho. E vou dar uma esfumada. Como se fosse tipo a última cor. E esfuma. Ó, vou aplicar aqui. Tá vendo, ó? Ó, meu Deus. E vou dar uma esfumada com as outras cores. Não sei se deu pra vocês verem. Tá dando pra vocês verem, mas eu acho que tá. Por que que eu não passei o prime nessa última cor, gente? Porque eu achei que se eu passasse o prime, ele iria fixar. Iria fixar e não ia dar o resultado que eu queria. Então eu não... Eu resolvi não passar o prime nessa última cor. Tá? E eu vou esfumando, esfumando, esfumando. Quando achar que tá bom, eu esfumo mais um pouco. Gente, agora eu vou pra parte de baixo, tá? Que é basicamente eu vou passar o prime em tudo. E vou aplicar as mesmas cores embaixo. Né? Pra dar aquela esfumada. Mas pra isso eu vou usar esse pincel aqui, mais pequenininho, pra, sei lá, evitar de dar alguma merda. E eu vou basicamente, ó, passando o verde aqui embaixo. Aí depois eu vou pra amarelo, depois pro laranja, depois pro rosa. Sabe? Embaixo de cada sombra. Agora eu vou pro amarelo. Vou dar uma retocada aqui em cima também. Gente, aí o último azul eu vou pegando já puxando pra cá, tá vendo? Agora, gente. Se vocês olharem bem, no início, né, da maquiagem, tem um... O verde, ele é meio brilhoso. E eu tava aqui nas minhas coisas e eu achei esse meu iluminador da Copa do Mundo, que tem um verde brilhoso. Então eu vou pegar esse verde brilhoso e vou tacar no início, pra poder... No início do verde, pra poder dar uma iluminada e parecer mais com a maquiagem que a gente tá tentando reproduzir aqui. Tá? Só pra dar uma... Não sei lá, dizer que tá com glitter. Não sei lá, dizer que não tá. Mas é porque é um iluminador já pra isso, tá? Gente, a gente basicamente terminou. Eu vou apenas aplicar o rímel. E vou colocar o cílios postiço e passar um batom e eu volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Tcharam! Terminou a maquiagem, gente. E olha, gente, o resultado. Vou botar a fotinha aqui, tá? Daquela maquiagem que a gente tentou reproduzir aqui, neon. E vocês vão me falar, gente. Se vocês acharam que ficou sim parecida. Lógico, gente. Não vai ficar idêntico, tá? O meu olho não é o mesmo da pessoa. Minha paleta de sombra não é a mesma da paleta da pessoa. As sombras também não são idênticas da pessoa. A pessoa provavelmente tem muito mais prática que eu. Então não vai ficar idêntico. Mas a ideia era ficar parecido. E tentar fazer uma maquiagem neon aqui pra vocês. E aí, gente. Sério. Eu particularmente amei o resultado. Deixa eu até pegar minha câmera aqui. E mostrar pra vocês. Olha esse resultado, gente. Eu achei que ficou bastante parecido. E que ficou muito bonito também. Tô encantada nesse olho. Não vou mais arrancar a maquiagem. Eu vou viver o resto da minha vida com ela. Brincadeira, gente. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, gente. Não deixa de deixar seu like aqui pra mim. De se inscrever em meu canal, tá bom? De comentar o que você achou desse vídeo. Se você achou a maquiagem parecida. E... Enfim, gente. Como eu tô no início. Eu tô aceitando muito a opinião de vocês. De vídeos, né? Que vocês querem que eu grave. Então, gente. Sério. Deixem aqui nos comentários. Que eu vou dar um jeito de gravar, tá bom? Pra vocês. É maquiagem que vocês queiram que eu reproduza também. Tipo, eu amei reproduzir essa maquiagem, né? Não sei se ficou 100% parecida. Mas ficou... 100% igual, mas ficou parecida. Então, é isso que importa. Tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Não esqueça de me seguir no Instagram e no TikTok, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição. É o mesmo arroba pros dois. É arroba Larissa Anderlein e Mane. Então, me siga lá. Curta. Compartilha esse vídeo com suas amigas. Com seus amigos, tá? E é isso, gente. A gente tá com 46 inscritos. Eu queria muito ir pra 50, gente. Então, assim. Só 4 pessoas a mais, entendeu? Se inscreva aqui no meu canal, tá? E é isso, gente. Um beijo. E fiquem com Deus.